Música Olha o tamanho da porcona Olha o tamanho do bacon É onde foi que ele veio encontrar o irmão dele Você tá foda, cala a boca Vai pra baixo, vai pra baixo, vai Olha dois aqui Olha os bacon, gente Cuidado onde vem o bacon Lima é emoção, velho Não tem pra cabeça É porco, é boi É tudo, velho O que foi, menina? Eu não vou pegar teu bebê Vem cá, vem Vem cá Vem aqui Vem aqui Nossa, que cheiro Oi Oi, vem cá Não vou te machucar, bebê Vem cá Vem cá, vinha Olha a galinha Vem cá, vinha Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, menino Venha Oi, machucou, velho Que dó Oi, oi, oi Oi, oi, oi Porquinha aqui Ah, se pelo outro lado De repente eu consegui entrar Pra ver Oi, vaquinha Vem cá, vem Vem cá Seja malvada Vem cá Vem cá, vem Vem cá Vem cá Vem cá, vem Vem cá, vaquinha Malvada Olha lá Olha que bonito, gente Tão bonitinho Será que eu consigo acessar ali, velho Vamos tentar Aqui Oi, menino Olha a piazada Olha a vaquinha Oi, vaquinha Não vou machucar teu bebê Olha o bezerrinho Novinho Tem dias isso aqui Oi, bezerrinho Levanta Nossa, vai Tem uns dois dias Três dias Esse bezerrinho Acho que o apatinho Quando nasceu Olha que lindo, gente Vem cá, vem Vem cá Oi, tá cagando Nojento Vamos lá Chega E aí E aí